Lá, lá, lá. Todo mundo vai ter a chance de se tornar um astro lá no concurso de canto. Esse palco vai pegar fogo com poder do Porquitio. Eu sempre tive um sonho de dublar alguma animação, né, como essa. E, bom, tá se realizando agora e eu adorei. Tá leve demais as curvas, Johnny. Tá fazendo errado, Johnny. Faz como eu te mostrei. Cadê o Johnny? Ele não tá aqui. Onde você estava? Eu tava no ensaio. Pai, eu não quero fazer parte da gangue. Eu quero ser cantor. Eu não mereço ter um filho que nem você. A relação do Johnny com o pai dele é um pouco... É um pouco conturbado. Até me identifiquei em alguns pontos ali. Porque ele tem um negócio com um pai que é muito forte, que o pai quer que ele siga a carreira dele. Só que o Johnny tem o grande sonho de cantar. Então, é um dilema. Porque assim como eu, né, o ponto que a gente se identifica, a gente sempre quer agradar o nosso pai. E ainda mais esses pais fortes, né, assim, de personalidade forte, que igual é o pai do Johnny e o meu pai. Então, é assim. É o meu filho! Eu não sei porque o Johnny entrou nessa competição de canto, né? Eu sinto que é o grande sonho dele. Quando a gente tem um sonho, a gente faz qualquer coisa pelo sonho. Até entrar num campeonato de canto, mesmo tendo chances de não ser o melhor com todo mundo, talvez. Gente, vocês têm que torcer pro Johnny, porque ele é um meninão. Ele é um sonhador. E eu sou suspeito, né? Johnny! Sim, quem canta seus males espanta. Por que vocês não estão ensaiando? Acabou! Eles me acham um tremendo egomaníaco. Eu nem sei o que isso significa. 22 de dezembro nos cinemas.